Longuinhos dos Santos, a tolha e iracne relacionam a preocupação dos professores no estudante sireniano com a suspenda de atividade e aprendizagem que dificulta o estudante siren a atuar a aula. A torresponde à situação de iracne, o governo se facilita o subsídio para os professores no estudante siren e a tempo de cerca sanitária no neve lhe facilita o processo de aprendizagem no rússio online. A política do governo não é que quando a cerca sanitária suspende atividades relativas presenciais não é que oferece pulsa gratuita para os estudantes siren dólares a nulo cada fulano durante o fulano e incluímos incensões de propinas do semestre da aula que não é que agora o governo traça ela, não aguardarão e o processo nela. E além disso, o Ministério de Política ofrece linhas de internet e isso é um superior privado a siren, onde a gente tem que estar a todos os docentes siren a ter acesso e a pesquisa rússia, a ter acesso e a referência lheu-se online e lheu-se internet. Quando a gente tem pulsa gratuita de internet, isso é um mecanismo rússia. A gente tem que estar a estudante siren, a gente tem que registrar o número de telefone para a gente, em São Paulo, em universidade, tanto público quanto privado, para a gente tem que ir ao Ministério, para a gente tem que ir à entrega para a linha operadora todo, a gente tem que ir ao Telecom, Telemor, Telecomcel, para a gente tem que ir ao acesso a ela. E o mecanismo ser cero, como é que o operador cria a plataforma ainda para o restaurante Roto Roto, a gente tem que ir ao acesso gratuitamente. O Ministério de Ensino e Superiocência na Cultura Mós estabelece onde a equipa ainda atuou a monitorização, no pesquisa, para o programa escola IA-UMA, lheu-se online, nevegovar no Serralo, coordenação ao operador tolo, composto Timor Telecom, Telemor no Telecomcel. Abraão Amaral, Dilma Suzeite, Zemen.